A chance de que você entrou no mercado de criptomerdas no final de 2021, quando o mercado estava super animado, todo mundo acreditava em cripto, é bem alta. Hoje, você pode estar um pouco desanimado aí, com o mercado caindo, só que aqui entra uma pegadinha do mercado, que quando o mercado está no seu topo ou próximo dele, as pessoas vão entrar, as pessoas querem comprar criptomerdas, querem comprar Bitcoin. Já quando o mercado está no seu fundo ou perto dele, mostrando em uma das melhores e maiores oportunidades em anos, as pessoas tendem a ficar acanhadas e acabar não comprando. A questão é que esse momento que nós estamos passando agora pode ser uma última pernada que nós podemos ter em uma queda no preço do Bitcoin, entre outras criptomoedas, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Já deixa aqui o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a bater o 100k antes que o Bitcoin bata o 100k em preço, fechou? Vem aqui comigo então para mim te mostrar. Vou mostrar o caso dos bulls, dos bears e como anda também a macroeconomia, como tudo isso aqui se casa e o que a gente pode esperar daqui para frente, vendo análises tanto fundamentalistas e tanto análises gráficas aqui para vocês. Vou tentar trazer tudo de tudo um pouco, tá? Vamos começar aqui com o caso bull e analisando aqui a parte fundamentalista do mercado com alguns dados reunidos aqui da Glassnode, entre outras ferramentas aqui de mercado. Se nós pegarmos aqui, cara, nós podemos ver que os traders, eles estão muito em prejuízo, tá? Isso pode se comparar aqui no mercado de janeiro de 2019, dezembro aqui de 2018, quando foi o fundo do mercado passado, do ciclo passado. Nós estamos aqui em patamares até mesmo próximos com bastantes investidores aqui em prejuízos, o que significaria aí fundo de mercado ou para muito próximo dele. Outro ponto que mostra isso é os long term holders, ou seja, aqueles holders de longo prazo. E mais uma vez nós podemos ver que estamos em pico de losses, ou seja, pico de perdas. Aqui estamos 0,6 e estávamos em 0,5 aqui em janeiro, mais uma vez, de 2019, dezembro que foi o fundo do mercado passado, e esses dois ciclos parecem ser bem parecidos, por assim dizer, tá? Outro gráfico que pode nos contar um pouco dessa história é o PI Cycle Top Indicator, também tem o Cycle Bottom, que é um indicador que mostra muito os topos e fundos de mercado. Essa linha verde é caracterizada pelos topos, para identificar, e a linha laranjada aqui é caracterizada pelos fundos, tá? Nós tivemos isso em 2012, quando o preço do Bitcoin ficou abaixo dessa linha laranja. Nós tivemos aqui a fase de 2015, 2016, onde nós ficamos também abaixo dessa linha laranja, encostando duas vezes aqui. Tivemos o período em 2018, encostando duas vezes aqui também, abaixo da linha laranja. E agora estamos aqui na primeira, estamos na segunda, agora também abaixo dessa linha laranja, o que seria, mais uma vez, o fundo de mercado, comparando todos os outros três ciclos passados, tá? A escala logaritma também mostra a mesma coisa, nós tivemos aqui aquela fase de acumulação do ciclo de 2016 e de 2015. Tivemos aqui o fundo 2018, 2019, Covid, e agora estamos ainda mais baixo do que ciclos passados, tá? Estamos justamente aqui abaixo dessa linha laranja aqui que está passando. Estamos aqui embaixo mostrando aí oportunidades bem interessantes para o mercado. Outro ponto, pegando agora um indicador aqui dos mineradores, que é o Depoo e o Múltiplo, que ele vai pegar aqui a taxa de emissão diária das criptomédicas, que no caso é o Bitcoin, dividido aqui por essa taxa anualizada. Toda vez que nós encostamos nessa linha verde aqui, mostrou-se bons momentos de compra, bons momentos de oportunidade, e isso acontece, família, a cada quatro anos, como vocês podem ver aqui, tá bom? Justamente quando nós estamos aqui caindo no fundo de mercado, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, e agora 2021, 2022, tá? Então, estamos praticamente nessa linha aqui se mostrando mais uma vez o indicador que seria um bom ponto de compra. E o último é o MVRV, que eu já falei muito desses indicadores aqui para vocês, e também praticamente se comporta igual o Pio Múltiplo. A partir dessa faixa aqui é onde seria boas oportunidades de compra que acontece em tempos em tempos, essa grande escala aqui de quatro anos, tá? Encostamos uma vez, duas vezes, uma vez, duas vezes, uma vez, duas vezes, uma vez, duas vezes, tá? Não estou falando que isso vai acontecer de fato, que nós vamos subir daqui para frente. Fica comigo até o final do vídeo para você pegar o contexto completo aqui e conseguir tomar melhores decisões, tá bom? Olhando um pouquinho agora dos gráficos aqui das análises técnicas, a gente tem alguns indicadores bem interessantes. Pegando o gráfico semanal, nós podemos ver que nós saímos quando batemos 17K para fora dessa banda aqui da faixa de Bollinger, o que aconteceu também praticamente em 2018, 2019. A partir disso, nós começamos a lateralizar e aí começamos a subir praticamente o que está acontecendo agora aqui e até nós encontrarmos essa faixa de Bollinger aqui, que é outro indicador desse cruzamento aqui também, dessa faixa que indicaria o fundo de mercado. Olhando mais uma vez o gráfico semanal e pegando agora o RSI, nós estamos em patamares mais baixos do que ciclos passados, tá? Todos os ciclos passados, nós estamos em patamares com índice RSI aqui mais baixo do que os outros ciclos. E toda vez isso daqui crava certinho com o próprio fundo de mercado passado no ciclo passado, o que é que está cravando agora também o RSI. Pegando no gráfico mensal, para a gente dar uma olhada aqui um pouquinho mais a fundo, o RSI também nos mostra patamares mais baixos do que ciclos passados aqui que acabou não encostando. Então o RSI está mais baixo do que outros ciclos passados, tá? E isso pode levar àquela consideração que nós pegamos aqui dos Double Bottoms que nós tivemos nos ciclos passados. Nós tivemos aquelas duas encostadas que nós tivemos aqui, praticamente dois fundos, aqui também a mesma coisa. E agora talvez essa pernada que nós estamos vendo agora, talvez possa ser uma das últimas pernadas agora que nós podemos ver antes de experienciar aí uma fase de reacumulação que pode vir mais para o final do ano, começo de 2023. Agora, essa foi a parte boa, a parte otimista, olhando aqui para a parte pessimista, porque também temos alguns indicadores que acabam pesando aqui dos dois lados, tá bom? Começando pela parte aqui fundamentalista, tá? Pegando esse gráfico aqui, o que ele nos mostra, cara? Aqui são as posições das pessoas, tá? As baleias, no caso, aqui com mais de 10 mil bitcoins, e os sardinhas, no caso, entre 1 a 10 bitcoins, ou até mesmo menor do que 1 aqui. O que esse gráfico nos conta? Aqui, as baleias, cara, com mais de 10 mil bitcoins, elas estão vendendo nesse ponto que nós estamos agora, o que acaba sendo um ponto curioso. Enquanto a classe média, digamos assim, entre 10 a 100 bitcoins, entre 100 a 1 a 1 mil bitcoins, eles já começaram a comprar nessas faixas aqui. Quem tem menos de um bitcoin, compramos bastante aqui em julho, só que aqui a gente deu uma parada de comprar a parte do varejo, os investidores pequenos, digamos assim, pode ter ficado sem caixa, a galera já pode ter gastado tudo aqui, mas estão comprando menos, enquanto a classe média, digamos assim, está começando a comprar mais, porque a gente pode ver que a faixa está ficando mais azul, enquanto as baleias com mais de 10 mil bitcoins estão vendendo. Como vocês sabem, tem a parte do despejo, que pode acontecer pela corretora Mt. Gox, como eu venho falando para vocês aqui. Aparentemente, esse despejo que está acontecendo agora, essas vendas, não é diretamente as carteiras ligadas a essa corretora, a esse acontecimento. Pelo menos, não vi nenhuma movimentação nessas carteiras. Aqui, então, nós temos as baleias que estão vendendo, o que caracteriza um pouco dessas últimas notícias que nós tivemos, que carteiras de muito tempo atrás estavam movimentando seus bitcoins. Então, pode significar um pouco disso daqui. Talvez não tenha como ditar o que, de fato, eles estão esperando, mas talvez isso possa significar que estão esperando por quedas maiores. Mas é bom lembrar que a classe média, digamos assim, já começou a voltar a comprar nessa fase, tá bom? Agora, outro ponto que pode ser prejudicial para o preço do Bitcoin é os mineradores que estão passando por dificuldades. Nós podemos comparar o período aqui de março com o período que nós estamos passando agora. Essas mineradoras, elas estão menos líquidas. O que isso significa? Que elas estão com menos caixa, menos dinheiro na mão para passar por essas fases aqui mais, digamos assim, difíceis no mercado, tá? A que mais está saudável, digamos, é a Marathon, a Riot e também a Hut 8. A Riot é uma das melhores porque acabou aumentando sua liquidez aqui, colocando mais dinheiro em caixa, por assim dizer. Mas as que estão piores aqui, digamos, que é a Core, Stronghold, a Argo e também a Clean Spark, mais ou menos, porque está em 0,7 aqui, um pouco maior do que estava em março, tá? Mas é bom a gente ficar de olho porque isso pode impactar diretamente no preço do Bitcoin, não, no hashrate do Bitcoin, justamente porque já tem mineradoras, por exemplo, pausando as suas retiradas porque está faltando liquidez e isso pode apresentar certos problemas. Até agora, não apresentou um problema muito grande, mas conforme a crise da energia fica cada vez pior, já vou mostrar para vocês como é que isso pode impactar a mineração do Bitcoin, fica comigo, mas ainda assim pode ter um certo impacto que pode levar o preço do Bitcoin um pouco para baixo ainda, tá? Pegando alguns modelos de valuation aqui, a gente pode ver que no pico aqui de 2018 e 2019, no pico do fundo, digamos assim, nós tivemos esses preços aqui acontecendo, onde o Bitcoin chegou a bater levemente essa linha roxa aqui. Nós estamos agora exatamente nessa linha azul. Batemos, mas ainda não batemos nessa linha roxa, que poderia significar que ainda tem mais chão de queda pela frente e até mesmo o delta price seria em 13.700. Se a gente pega o de 2018 e 2019, essa faixa de preço era mais colada, parecia ser mais possível, porque o balance price era 3,6 e o delta era 3,2. Aqui a diferença é bem grande, a gente foi pegar aqui de 17 a 13, tá bom? Então, acaba sendo um ponto maior, mas mostra que poderíamos cair ainda mais, tá? Outro gráfico que pode nos mostrar o tempo que ainda falta, se a gente for levar em consideração, estamos mais ou menos nessa região aqui, esse gráfico é de 23 de agosto, então passamos alguns dias já, então já devemos estar aqui mais de 315 dias nesse Bermart que estamos passando. Então, podemos estar chegando nessa fase final aqui. Não é nenhuma garantia, mas de acordo com essas indicações aqui, com esses indicadores, pode ser que sim. Olhando agora rapidamente os gráficos aqui, o que eles nos dizem? Eles nos dizem que um padrão de triângulo descendente pode estar se formando, que justamente isso daqui, a filosofia é aquilo que ele vai romper para baixo, tá? Se fosse ascendente, ele romperia para cima, como é descendente, ele vai romper para baixo. A questão é que o último suporte que nós temos aqui é essa faixa de 17,5 mil, rompendo para baixo nessa linha aqui, provavelmente ele buscaria esse suporte de 17,5 mil. Se romper, vamos ainda mais para baixo, e a faixa de preço, se a gente pega esse range aqui, seguindo a filosofia do triângulo, nós poderíamos ver o preço do Bitcoin chegando aqui a 14.800, que seria a queda caracterizada por essa formação do triângulo descendente, tá? O que se daria uma queda de mais, caindo aqui, mais 21%, e do topo isso acumulado seria cerca de menos 78%. Nos ciclos passados, as quedas foram de 84%, 83%, se for colocar isso no gráfico de hoje, daria cerca de 11.200, tá? Mas o que esse padrão nos conta é que a faixa de preço seria de 14.800, que bate com a regressão logaritmo, entre outros indicadores técnicos, o que seria possível essa pernada vir aqui, tá? Comparando com os indicadores bull, nós podemos ver que a segunda pernada é sempre menor do que a primeira. Então, a primeira foi 17,5K, podemos ir mais além ou podemos segurar um pouco acima dessa faixa de 17,5K, que seria esse range aqui, essa faixa aqui, tá bom? O que vai ditar muito se vai cair mais ou não? Vai ditar, cara, é a macroeconomia. O resultado da inflação do mês passado já foi bastante positivo, e o mercado espera agora praticamente o mesmo resultado, 8,5% do resultado da inflação, que foi o resultado aqui do mês passado, tá? Ou seja, eles não estão esperando uma queda, que a inflação continue caindo, mas que ela fique flat, fica na mesma proporção que ela estava no mês passado. O que pode ajudar a nós a ter uma visão de se ela vai cair ou não é o preço do petróleo, que acaba contando muito, pelo menos no mês passado, a queda do preço do petróleo impactou bastante numa redução da inflação. O que a gente pode estar passando agora é que justamente o preço do petróleo não saiu do seu canal de baixa, ainda está aqui. E se a gente dar uma olhada nessa cruz vermelha aqui, que acabou de se formar, a faixa aqui de 50 quebrando, a faixa de 100, nós podemos ter essa cruz vermelha aqui, o que significa essa queda acontecendo. Isso aconteceu no passado, mais uma vez essa cruz vermelha acontecendo, onde o preço do petróleo chegou a cair bastante, garantindo as suas mínimas. Talvez isso possa ocorrer aqui, não é nenhuma garantia, mas esse padrão de baixa ainda está aqui, ainda está dentro, e acabou de acontecer a cruz vermelha ali, o que poderia significar preços de petróleo mais baixos, que poderia contribuir para uma inflação mais baixa. O próximo resultado vai ser no dia 13 de setembro, ou seja, falta poucos dias. Outro ponto, obviamente, é a taxa de juros, o mercado está esperando um aumento de 0,75%, não é uma parcela pequena do mercado, e sim cerca de 70% do mercado está acreditando nesse aumento, justamente por causa das reuniões de Jackson Hole, o que o Jeremy Paul falou, entre outras coisas que eu já falei bastante aqui no canal. A expectativa é uma taxa mais alta. Se por acaso o resultado da inflação vir mais baixo, o resultado do aumento da taxa de juros aqui, vir mais baixo também do que 0,75%, provavelmente os mercados absorverem isso daqui de forma positiva, tá bom? Agora, o que seria ruim ainda para o mercado é justamente a guerra, digamos assim, macroeconômica geopolítica entre Rússia, China e Estados Unidos, que a Rússia e a China agora diz que vai começar a pagar pelo gás em rublos e iuas. Obviamente, eles não gostam do dólar, querem quebrar esse negócio do dólar forte, então isso daqui acaba sendo assim não tão surpresa. Agora, a Rússia não vai retomar o fornecimento de gás para a Europa até que as sanções sejam suspensas. E aquele negócio de, ah, o Putin falando, tem um problema técnico, por isso que teve as interrupções. Para mim, uma balela, o cara já estava planejando isso, ele não vai retomar até que as sanções aqui sejam suspensas, tá? Isso pode impactar, obviamente, na Europa, preços da energia e, obviamente, numa maior taxa de juros que eles estão começando a aumentar agora. Como que isso impactaria o preço do Bitcoin, o hash rate do Bitcoin com essa crise de energia? Se a gente pega, cara, os mineradores aqui por países, nós podemos ver que os maiores contribuintes são os Estados Unidos e a China. A Europa não tem um peso tão grande no hash rate na mineração do Bitcoin. O país que mais tem é a Alemanha e corresponde a cerca de apenas 3%. Ou seja, essa crise energética que está acontecendo na Europa pode não ser tão impactante assim para o preço do Bitcoin mas se eles resolverem desligar as suas máquinas porque não está mais lucrativo, o custo está sendo muito alto por causa do preço da energia, apenas 3% aqui, entre outros lugares da Europa, acaba sendo pequena a proporção. Os contribuintes são poucos que tem na Europa para fazer com que o hash rate do Bitcoin caia bastante se essa crise energética bater muito forte lá. Então, de acordo com esses gráficos e de acordo com essas alocações, pode não ter um impacto tão grande assim no hash rate e essa crise energética. Agora, o mercado, na minha opinião, já está precificando tudo isso porque essa queda que nós estamos vendo agora provavelmente é o mercado precificando a taxa de juros mais alta no Fed em 0,75%, uma possível maior aumento da inflação, inflação no mundo inteiro, possível maior aumento de juros no mundo inteiro, essa crise energética e as tensões geopolíticas que vêm acontecendo. Só que eles já estão precificando isso por isso que o mercado, de certa forma, está caindo, na minha opinião. Quando nós tivermos esses resultados vindo para o mercado e se esses resultados forem positivos, o mercado provavelmente vai absorver isso de uma forma positiva porque precificou errado mais uma vez como precificar errado nos meses passados que eu já venho falando para vocês aqui. Então, pode estar precificando isso já agora e se tiver resultados positivos, o jogo pode mudar um pouco. Por isso que eu acredito que esses próximos meses serão um dos melhores meses para a gente estar acumulando Bitcoin justamente por causa que a incerteza está muito grande e eu, sinceramente, nós podemos ver a inflação, se isso contribuir muito para o preço do petróleo, ainda em 8,5% ou até mesmo um número positivo. Se vira um número positivo, nós podemos ter aqui uma grande esperança de que a inflação já atingiu o seu pico. Um ponto que é bom de chamar a atenção é que quando o mercado estava no seu topo, euforia, estava todo mundo falando o quê? Vai subir mais, Bitcoin vai bater 100 mil, onde já tinha ETFs sendo rejeitados, o mercado já não estava tão mais otimista assim e já não era tão possível aqueles 100 mil nesse ciclo e as pessoas ainda continuavam falando da massa que ia subir mais. O que a massa está falando agora? Que ainda vai cair mais, o mercado vai cair, vai cair para 10 mil, para 9 mil o preço do Bitcoin. Embora não acredite muito nisso, eu também não duvido, mas eu não estou especulando, investindo, esperando que o Bitcoin venha bater essas faixas de 9 mil. Se bater, cara, é uma mega cena, na minha sincera opinião, porque vai ficar muito barato, mas eu acho que isso não é tão plausível de acontecer. Já faixas de 15 a 14 mil é um pouco mais possível, estou me preparando para esse cenário, se vier a acontecer, mas para mim essas são as melhores oportunidades que nós vamos passar agora. Por favor, não leve isso como uma recomendação de investimento, faça sempre a sua própria pesquisa, eu trouxe aqui para vocês os três lados da moeda, bull, bear e a macro, como que isso tudo pode impactar e você tem que ter uma estratégia montada para isso. Eu sinceramente acho que setembro, outubro, agora até o final do ano vai ser um dos melhores momentos, um dos últimos momentos para a gente comprar Bitcoin barato, porque em 2023 nós podemos ter aqui um ciclo da inflação um pouco mais baixo, o Fed um pouco mais tranquilo, mais próximo do final de 2023, as taxas começando a baixar um pouco, próximo halvo do Bitcoin em 2024, acredito que tudo isso pode contribuir para o Bitcoin aí sim ir para a lua e visitar faixas dos 100 mil, não só Bitcoin, mas como Ethereum, entre outras criptomoedas também, Ethereum Merge está para acontecer agora também, então cara, inflação positiva, Ethereum Merge positivo e a taxa de juros positiva pode acabar ajudando o mercado aqui a reverter um pouco o seu curso, claro, se não tiver nenhum cisne negro pela frente, China invadindo Taiwan ou entre outras coisas aqui que podem impactar o mercado, faça sempre a sua própria pesquisa e venha para o Defarvest no dia 25 do 9, onde vai ter muito mais conteúdo, um lugar para você aprender sobre criptomoedas de uma forma muito rápida, eu vou falar muito mais isso no evento no dia 25 do 9, fechou? Espero vocês então no próximo vídeo, espero que já tenha deixado o like e comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente, mais quedas ou vamos ficar nessas faixas de preço aqui entre 17 a 18 mil, vejo você no próximo, falou! E aí